Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra separar a mistura do mês pra mim, pro meu esposo e pro meu filho de 4 aninhos. Bom, eu gastei aproximadamente 250 reais e comecei limpando a minha bancada e pegando os meus potinhos que eu utilizo pra colocar as misturas. Eu começo sempre pela carne que faz menos sujeira, nesse caso eu comecei pela linguiça, eu fui separando ela em potinhos e rendeu 3 potinhos de linguiça. Depois eu peguei e separei meus bifes, eles já estavam cortados, eu comprei 1,5 kg e deu pra 5 potinhos. Em seguida eu fui pro meu bife de pernil, coloquei eles nos potinhos, eu peguei 1,5 kg e deu pra 4 potinhos. Peguei estrogonofe de frango, peguei 1,5 kg e também deu pra 4 potinhos. Em seguida eu fui pras coxinhas de frango, deu pra 3 potinhos e eu peguei só 1 kg. Em seguida eu peguei a carne moída e fui colocando nos potinhos, deu pra 6 potinhos e eu peguei 2 kg. É sempre que eu pego mais porque eu faço mais variedades. Fui limpando meu frango, peguei 3 peitos de frango e deu pra mim fazer 4 potinhos de mistura. Por último eu fui pra bisteca, era bisteca por uruca, então tinha muita gordura e eu tive que ir retirando. Deu pra 4 potinhos. Ao todo eu fiquei com 34 potinhos e eu ainda tinha mais 5 dentro do freezer do mês passado, então foram 39 potinhos, vai dar pra aproximadamente 20 dias, levando em consideração que a gente também tem o dia da besteira. Enfim, o meu freezer fica super arrumadinho e me adianta muito no meu dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo!